Já faz tanto tempo, porque ainda dói Não me sinto tão super-herói Me diz até quando eu vou chorar, eu lembro de nós dois Eu quero reviver momentos com que sim Já faz tanto tempo, porque ainda dói Não me sinto tão super-herói Me diz até quando eu vou chorar, eu lembro de nós dois Eu quero reviver momentos com que sim E nunca vão voltar Tenho tentado suportar, mas e se eu não for com o meu escudo? Eu tenho medo de quebrar Todo mundo que eu amo já se foi Ficarão no meu passado Dói seus irmãos, ainda dói Não vou me congelar Voltando no tempo, meus erros tô consertando Porque prometi uma dança pra mulher que eu amo Me acertei Eu tô encher uma flecha bem no peito, um homem de esperança Me tornei um aninho, uma alma vazia, tô no seu monstro Me devolve minha família Ouça o som do trofão Meu peito, meu peito Quem é capaz de romper, tormentar no meu coração? Ele matou meu irmão Depois que eu vi sua cabeça Eu quero reviver Eu quero reviver Eu quero reviver